Ó quem veio me visitar, tô com medinho, uma vez um desse aqui veio tão perto de mim, bicou assim a minha cintura, eu tô com medo, acho que eu vou levantar. Patinho, vai pra lá, por favor, eu não tenho nada, ele tá molhando tudo agora o pane agora. Ai, 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 esperar ele ir embora, espero que não demore muito.